Fiquei marrom de chocolate Ouvindo um disco de pauleira Na terça-feira deu empate Entre bambu e madureira O cão que morre é o cão que late Eu torço sempre pra mangueira Abaixa a cabeça que lá vem o furacão Ele gira na base, arrebenta o covão Quem não entra não sabe o que é emoção É mais bom que o samba, é mais bom que o palhão Me ofereceram erva mate Com gosto de erva cidreira Desentortem com alicate O rico fino da torneira Ai, quem precisa de um iate Quando se tem uma banheira Abaixa a cabeça que lá vem o furacão Ele gira na base, arrebenta o covão Quem não entra não sabe o que é emoção É mais bom que o samba, é mais bom que o palhão Abaixa a cabeça que lá vem o furacão Ele gira na base, arrebenta o covão Quem não entra não sabe o que é emoção É mais bom que o samba, é mais bom que o palhão Abaixa a cabeça que lá vem o furacão Ele gira na base, arrebenta o covão Quem não entra não sabe o que é emoção É mais bom que o samba, é mais bom que o palhão Vai!